Bom dia, pessoal! Vou começar esse dia. E olha só, já comecei, na verdade, lavando uma montanha de louça que ontem eu não lavei. Então, hoje de manhã eu já falei, vou lavar, vou deixar a pia limpinha. Agora, comecei a secar essa louça pra guardar e te convido a acompanhar esse dia com a gente. E hoje eu quero fazer um pão caseiro e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá acompanhar esse dia. Tcharam! Loucinha seca, tudo em ordem pra fazer o almoço daqui a pouco, mas agora eu vou usar o meu ajudante pra aspirar a casa, né? Vamos lá! Amigas, já organizei a casa, né? Aquela organizada básica do dia a dia. E agora eu vou amassar o pão que eu falei pra vocês, né? Vou amassar agora. O tempo aqui tá bem frio, tá bem fechado. Então, nesses dias demora mais pra crescer. Às vezes, né? Porque às vezes a gente leva a sorte e ele cresce, tipo, super rápido. Então, eu vou amassar o pão agora e vou deixar crescer e vou compartilhar com vocês, tá bom? Aquele pão doce que eu falei pra vocês que eu ia trazer a receita, que eu vou trazer a receita, eu vou pedir pra vocês esperarem só mais um pouquinho, porque eu tô evitando comer doces. Então, se eu fizer, eu vou comer, porque ele fica maravilhoso. Mas logo, logo eu posto a receita pra vocês, tá bom? Esse meu pão, ele tem, que eu vou fazer hoje, ele tem algumas diferenças, mas eu vou compartilhar com vocês. E outra coisa também é que eu passo no cilindro. Se você não tem cilindro aí na tua casa, sova ele bastante, sova por cerca de 10, 15 minutos sovando ele, deixa crescer e pra depois você enrolar os pães, tá? O segredo do pão, pra ele crescer e ele ficar macio, é você sovar bastante, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar que é essa receitinha pra vocês. E provavelmente ele vai ficar umas 4 horas crescendo, eu acho, mas eu conto no final pra vocês quanto tempo ele ficou crescendo, tá bom? Pessoal, aqui eu coloquei 1kg de farinha de trigo, tá? Então, nós temos 1kg de farinha de trigo, vamos colocar 1 colher de chá de sal. Aí, o açúcar, o mínimo que você vai colocar é 2 colheres, tá? Pra que ele fique bom, assim. Mas aqui eu vou colocar 8 colheres. 8 colheres de açúcar. Usar esse fermento aqui, ó, da Flashman, que a gente vai colocar 1 colher. Se tiver calor aí na tua cidade, você coloca só 1 colher. Como aqui tá meio friozinho, ó, eu vou colocar só mais um pouquinho, assim, ó, tá? Pra acelerar o crescimento dele. Também uso o melhorador pra pão, tá? Ele ajuda a massa a crescer, o pão ele dura mais, ele não vai estragar. Então, eu gosto de usar o melhorador. Então, nele eu também uso a mesma quantidade, a mesma quantidade de fermento, ó, 1 colher. Agora, a gente vai mexer. E nessa receita, a gente usa 1 xícara de óleo, tá? Então, eu vou... A minha xícara tem 230 ml. Ó, ela tem 230 ml. É um copo, né? Então, eu vou colocar um dedo pra baixo, tá? Ó, um dedinho pra baixo. A gente coloca aqui. Nessa massa, a gente vai mexer ela aqui, pra misturar bem os ingredientes, o óleo. E a gente vai colocar mais ou menos, o que eu vou pôr aqui, a água morna. Aquela água de mamadeira, sabe? Que a gente coloca o dedo e não queima o nosso dedo. Que o bebê pode tomar sem se queimar. Aqui eu mexo bem. E eu vou colocando a água. Então, eu vou colocar 2 xícaras de água morna. Nessa receita, a gente vai utilizar mais ou menos 700 ml de água, pessoal. Porém, vai depender muito da farinha, tá? Que você vai utilizar. Aí, eu utilizei 700 ml. Então, sempre vai colocando água aos poucos, pra você sentir a massa. A massa não pode ficar muito mole nem muito dura. Então, aqui na xícara eu vou colocar 2 xícaras de água morna. Agora, a massa já foi sovada. Eu já coloquei aqui nesse pote com tampa. Olha só a textura da massa. Foi utilizada exato 700 ml de água. Mas, não pode ficar muito mole e nem muito dura, tá bom? Vocês vão sentir que ela vai ficar bem macia. Agora, eu vou tampar o pote. E vamos deixar crescer por mais ou menos 30 minutos. Aqui, eu já sovei por uns 10 minutinhos. E vou tampar. E vou deixar crescer. Agora, vou deixar descansar a massa. Agora, eu vou deixar descansar a massa por mais ou menos 30 minutos. E depois, já vou enrolar os pães, tá? E deixar crescer até dobrar de tamanho. Bom, já mostro aqui pra vocês. Amigas, ó. Já comecei a passar a massa no cilindro, tá? Eu deixei crescendo por uns 40 minutinhos. E agora, eu já tô passando aqui no meu cilindro. Meu cilindro é esse daqui da Anodilar, tá bom? E daí, eu tô fazendo dois pães, ó. Um já tô cilindrando e o outro tá aqui. Eu já vou cilindrar também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigas, olha, o pãozinho já enrolei. Agora, eu vou colocar um paninho e eu deixo ele crescer dentro do forno, tá? Então, aqui vai crescer até dobrar de tamanho. Então, vai depender do clima da tua cidade, conforme eu falei pra vocês. Eu vou pôr lá, assim que ele crescer eu mostro pra vocês. Oi, pessoal, tô no carro agora. Deixei o pão crescendo lá em casa. E a assistência técnica da câmera me ligou e minha câmera ficou pronta, gente. Tô tão feliz. Acabei de vir buscar ela aqui, ó. E, graças a Deus, agora nossos vídeos vão ficar com uma maior qualidade. A edição muito melhor, trilha sonora. Então, tô muito feliz. A minha câmera é essa daqui, ó. Que eu utilizo pra gravar pra vocês já há bastante tempo. E ela caiu, ó. Nem parece que ela caiu, mas ela prejudicou o circuito do LCD. Ela bateu a lateral dela aqui. Mas tá arrumadinha, tá tudo certinho, tá funcionando. Então, é isso. Agora, chegar em casa, vou colocar os pães pra assar. Vamos ver como que ele vai estar. Já, já eu volto. Amigas, ó. Cheguei em casa. Olha o tamanho desse pão. Ele cresceu por cerca de quatro horas. E agora, ele assando aqui, ele vai crescer mais um pouquinho. Então, tá bem grandão. Vamos deixar a assaí por uns quarentena. Amigas, então coloquei o pão pra assar. E eu vou aproveitar que o forno está ligado, que ele vai ficar quentinho. Eu vou fazer essa massa folhada aqui. Que eu comprei presunto de queijo. E hoje, eu vou aproveitar e vou fazer. Porque, pelo que eu tava olhando aqui, tá pra vencer. Então, eu vou usar ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Aproveitar que o forno está ligado. Então, vou aproveitar e fazer esses folhadinhos pra gente comer agora à noite. Amigas, ó. Agora, eu vou colocar pra assar. Os pães ficaram prontos, ó, assados. Cresceram bastante. Então, agora, eu vou deixar esfriar. Passar um cafezinho agora. O café da tarde tá pronto. Tô esperando os croissant ficarem prontos, enroladinhos. Já mostro pra vocês. Tirei do forno já, ó, pessoal. Os enroladinhos de massa folhada. E eu acho que pra ele ter ficado douradinho em cima, eu tinha que ter passado o ovo. Mas ficou muito gostoso. Presunto de queijo. Dá pra colocar salsicha, frango desfiado. Ficou bem, bem gostoso. Pessoal, então eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já estou gravando com a câmera. Então, vocês me contem aqui o que vocês acharam. Se mudou alguma coisa na qualidade. A edição eu ainda vou fazer pelo celular hoje, a partir de amanhã, no computador. Então, vocês vão ver aí uma melhora significativa, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.